Imagina só você ser o melhor jogador na base de um dos maiores times do mundo e ser considerado uma grande promessa por lá. Mas mesmo assim, você decide trocar esse clube que te ensinou tudo pra ganhar mais e ter mais oportunidades em um outro. E chegando lá, você mal entra em campo. Pois é, isso aconteceu com o Xavi Simons. A promessa do Barcelona trocou os coolers pelo PSG. Mas na temporada passada inteira, ele não jogou nem 15 minutos completos e foi mandado para o sub-19 da equipe. Agora, ele está insatisfeito e quer voltar pro Barcelona. É, coisas da vida, mas não é só o clube espanhol que está na jogada. Tem mais um com interesse em um garoto. Por isso hoje, você vai conferir o porquê Xavi Simons vai voltar pro Barça. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Esse moleque é um dos jogadores mais hypados na atualidade. Poucos jogadores com apenas 18 anos de idade, tem quase 4 milhões de seguidores em sua rede social. Muito dia, em La Macia. Ele era o craque do time e uma grande estrela. Hoje no PSG, a coisa mudou. Ele trocou o time catalão pelo Paris porque queria mais oportunidades e ia subir para a equipe principal rapidamente. Fora que o salário dele era extremamente alto para um jogador que na época tinha 16 anos de idade. Quando chegou ao Paris, Simons passou a receber 1 milhão de euros por temporada. Mesmo jogando nas categorias de base do clube. Em um contrato com duração de 3 anos. Eu decidi escolher o Paris Saint-Germain para começar uma nova aventura. Eu acho que isso vai me ajudar a progredir. Vou aprender o estilo de futebol diferente, que é diferente do time do Barça. No Barça, o foco é em trabalhar com a bola. Enquanto no PSG, o trabalho com a bola e o treinamento físico são o foco. Tem outros aspectos em que estou trabalhando. Essa transferência gerou uma certa revolta na torcida do Barça. Porque pra eles, Simons trocou o clube catalão por dinheiro. Já que anitia tudo pra chegar ao profissional rapidamente. Mas ele decidiu sair. O tempo passou e ele ficou um ano jogando na base do PSG. Fez bons jogos e marcou 12 gols em 28 partidas. Foi um grande destaque. Com isso, ele subiu para a equipe principal e já treinava com os craques do time, como o Neymar e o Mbappé. Mas durante toda a temporada passada, ele mal foi relacionado para os jogos. E quando foi, ficou esquentando o banco. Ele entrou em apenas duas partidas na temporada inteira. Ficou um total de 3 minutos em campo, somando as duas. E o moleque, obviamente, ficou desapontado. Dava pra perceber só olhando a cara dele quando entrava no final do jogo. Se sob o comando do técnico Tuchel já estava ruim a situação, sob o comando do técnico Maurício Pochettino, a coisa piorou ainda mais. Na pré-temporada desse ano, ele jogou os amistosos do PSG e fez boas atuações. 4 partidas, 2 gols e 1 assistência. Mas assim que o campeonato francês começou, o técnico Pochettino o mandou para o sub-19 do PSG. Se ele já estava insatisfeito por não ter jogado na temporada passada, agora então, ele estava começando a perder os cabelos. O contrato dele com o Paris já está no fim, tem duração até 2022. E até agora ele não renovou. Isso por opção própria, porque segundo alguns jornais franceses, o clube já deixou uma renovação na mesa pra ele. Mas até agora, ele não assinou. Com isso, alguns times já começaram a demonstrar interesse no jovem holandês. O principal clube interessado é o Barcelona. Principalmente agora com o Xavi Hernandes no comando da equipe, já que ele quer reformular o elenco e conhece o Xavi Simons desde criança, quando ele jogava no Barça. Aliás, o nome Xavi do moleque é em homenagem ao próprio Xavi Hernandes. Fora que a característica de jogo do Simons é até parecida com a do craque espanhol controlando o jogo. Fazendo a capa jogando pelo Sub-19 do Paris, o Simons está jogando muito bem. O melhor do time e destaque na Champions League da categoria jovem. Até o momento, ele jogou 4 partidas, marcou 3 gols e deu 5 assistências. Muito, muito bom. Ele atua em todas as posições do meio pra frente. E atualmente, ele está com a camisa 9 jogando como meio ofensivo e às vezes joga de falso 9, centro-avante e até mesmo de ponta de vez em quando. O time de Simons empatou o primeiro jogo contra o Clube Brude, em 2x2. Partida em que ele marcou um belo gol. Depois, empatou com o City em 1x1. E nos dois últimos jogos, venceu o Leipzig duas vezes. A primeira por 3x0 em casa e a segunda por 4x1. Xavi Simons, bolão de letra na cara pro Miss Chutes. Gol do PSG! O ótimo desempenho do Xavi atraiu olhares de outros times. Além do Barcelona, o Manchester City de Pep Guardiola também tem interesse no jogador. Segundo o jornal inglês Daily Mirror, o City planeja duas contratações para a próxima janela de transferências. Em janeiro, o Xavi Simons e o lateral direito do Ajax. Nocer, Masauri. No meio do campo do time inglês, a concorrência é grande. Mas os caras também vão reformular o elenco para a próxima temporada. E alguns jogadores da posição de Simons têm grandes chances de serem negociados na próxima janela. Como o volante Fernandinho, o meia Bernardo Silva. E o Godogan, meia central. O Fernandinho está com 36 anos. Tem fim de contrato e até agora não renovou. Tem tudo pra ser negociado no próximo ano. E assim, surge uma vaga no elenco do Citizen. O Xavi Simons cairia como uma luva no elenco do Pep Guardiola. Visto que ele é jovem e tem um futuro promissor. Dessa forma, aprenderia a ser do estilo de jogo. E formaria o meio de peso ao lado de Kevin De Bruyne e Pio Foden. Que estão voando atualmente. Enquanto Pochettino deixa o garoto esquecido no sub-19. Os outros senadores já estão cogitando a contratação dele a custo zero. Mas caso Simons opte por voltar ao Barça. A vida dele por lá aparentemente não vai ser tão fácil. E alguns problemas podem pintar por aí. Já que ele saiu sendo odiado pela torcida. Pois trocou os coolers pela grana do PSG. Muitos na Cataluña o chamam de mercenário por conta disso. E a torcida pode ficar pistola com esse possível retorno. Se ele realmente voltar, a recepção por lá pode não ser das melhores. Porque a comunidade pela grana está contra ele no momento. Xavi Simons tinha tudo pra se tornar um grande ídolo no clube. A nível dos craques que cantaram futebol na década passada. Como Iniesta, Xavi, Messi, Puyol, Busquets e mais alguns que são cria de La Macia. E fizeram uma baita história no time. Mas no caso de Simons, ele escolheu sair antes mesmo de chegar no elenco principal. E agora quer voltar. Além disso, um outro problema para o jogador holandês. É que o Barça também tem outros bons jogadores no meu campo. E nas posições secundárias em que ele joga. Como o Pedri, que recentemente renovou o contrato com o Barça e vai ficar no clube até 2026. O Gavi e o Nico Gonzalez, que subiram da base para o profissional nessa temporada. O Rick Pug, que já está há um tempo no time. Frank De Jong, que é um dos melhores da equipe atualmente. E o Sergio Busquets, que é um grande ídolo do clube. Mas isso é trabalho para o técnico Xadernandes. Um outro jogador que também é cria de La Macia e trocou o Barça recentemente. Foi o Ilax Moriba. Ele já estava jogando no time principal. Mas quando viu a crise financeira do clube ganhando força. E o interesse de outras equipes em seu futebol. Ele não pensou duas vezes e foi para outro time. Moriba agora é jogador do Leipzig da Alemanha. No Barça, ele ganharia 2 milhões de euros por ano. Já no Leipzig, passou a ganhar 3 milhões. Mas até agora, só jogou 3 partidas. E ficou poucos minutos em campo. Moriba vive esquentando o banco. Isso te lembra algo? É, parece que eu já vi um filme parecido. O empresário do Simons é o Mino Raiola. Que também é empresário do Ibrahimovic. Haaland, Pogba e vários outros jogadores. É um cara que é querido por alguns dirigentes e odiado por outros. Mas a partir de janeiro, Chaves Simons pode assinar um pré-contrato para chegar custo zero em qualquer time se não renovar com o PSG até lá. E eles serão que decidir o futuro desse jogador que até agora é tratado como a eterna promessa. O desempenho dele atualmente está muito bom no Sub-19. E também na seleção holandesa. Ele é o líder das duas equipes. E teve extrema importância nos jogos da Champions League dos jovens. Mas 2022 se aproxima. E o tempo está acabando. Chaves Simons será que decidir entre. Ficar no PSG para esquentar um banco ou permanecer no Sub-19. Voltar para o Barcelona que está em má fase e sofrer pressão da torcida por ter trocado o clube. Ou ir para o Manchester City aprender o novo estilo de jogo sob o comando do Pepe Guardiola. Se você fosse o Simons, qual opção você escolheria? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.